A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, Daniel. Boa, Daniel. Boa, Daniel. Vem! Boa! Não perde aí, não perde aí. Não solta não. Atenção Bernardo Souza, equipe Cheque Mate Branca Leve, última chamada Bernardo Souza Italo Oliveira, equipe Danny Williams Última chamada Weber, perante Equipe Cheque Mate Yussef Mohamed, equipe Barbosa Felipe Vieira, equipe Ronsai Felipe Istarelli Equipe Jeremias Adulto Branca Leve, última chamada Não feche Daniel Não fechou Fecha o triângulo Daniel, fecha Fecha o triângulo Fecha isso pai Juvenil masculino Azul leve Com a palestra da área de premiação Alexandre Vicente Vitor Leonardo Vitor Atenar E Lucas Moreno Finalizou? Finalizou? Finalizou, só o pé que você tem o seu braço Apreche o chão Apreche o chão